Atenção Bom dia Vou espetar Vou matar esses rato the kost Tem joelão na barriga dele, Emanuel Esquende perna, Emanuel Guta, pulha Apasta um pouco, Emanuel Usa as tuas pernas Então deixa eu tirar a perna do jogo, Emanuel. Agora não deixei de levantar o quadril. 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 Agora não deixei de levantar.